Pitágoras beat Yeah, yeah, dope crazy É o plano B Get it Mano é assim, batemos o game na escama e vocês tão conscientes Não temos limites, a cheira é new hair Eu não falo no escuro massacre, poder fico a seco Falam boa da nova escola, me apresentam o saludo que terá o fim Let's get it, agora é com coma Primeiro trabalho o dinheiro, depois vem me falar de fama Pessoa que só babo riraram, agora me chamam de esgrada Mas só tô de boa, não falo muito, só limito confianças Cês pensaram que acabou, tão todos enganados Tenho o plano B, tenho o plano B, tenho o plano B Tão todos enganados, tenho o plano B, tenho o plano B Luxo, eu entro no beat suculento Já num dois passo, vê se eu rebelento Porque meus niggas tão mesmo violento e mesmo modo imposto Esse teu grupo levo, hoje eu vim pra dizer Ninguém me dá trabalho, ninguém me reromando pro caralho Se tocam no mano, tá tudo estragado Porque não é causamos, mas danos cutanos Isso quer dizer que nem metamos só nos palos dogado Quando o beat fica tipo tá avustado Por isso comemo todo e mesmo que tivera mais O sabor latimendo pelo mano, já não falha o marco Olha pra esse niggas sempre a fazer confusão Calha o clã do prata, capitão do batalhão Niggas só não vivem cuidarem com ilusão Agora eu só vou basar porque vai subir o refrão Mano é assim Fazemos o game na escama e vocês tão conscientes Não temos limites A cheira é new hair, não falo no escuro massacre Poder fico a seco Falam boa da nova escola, me apresento Salo no que terá o fim Let's get it Agora é com calma Primeiro trabalho, dinheiro Depois vem me falar de fama Pessoa que sou babo rurano Agora me chamam de grada Mas só to de boa, não falo muito Só limito confianças Se pensaram que acabou, tão todos enganados Tem o plano B, tem o plano B, tem o plano B Tão todos enganados Tem o plano B, tem o plano B Ei Delgado Sempre é violento, conheço no benga Nesse rap em game, eu não tiro nega Delgado e vocês já viram que é benga Morrer a sorrera porque não me aguentam Sabe que eu sofro, então no game bando e volto Oh shit Toca da puxada dando a cara Oh shit Nem vivemos de aparência, mamareza Nem ligamos a porra dessa concorrência Quero notar só da cor do cara Nem to preocupado com essa torre de fama Game tá fudido, já levei pra cá Get it Get it Plano B nessa porra Nigga me reira só degusta foda Conta assassino então meu puto corra Não vou brincar mano, não vou fazer história Isso não é rei, tem massacre Mendoza de mim não solta Saca fácil lidar com a minha tropa Já não é coisa fácil Já não meto a vou no beat Fico mais burro que burro Só me dá vontade de uma taça Matei o beat, famosa capela Não mato morrerá por limite a pena Meu verso benfica no beat Da gosto barra de mais velho Só escrevo com a pena Verso que causa problema Tenho flor no armário Quando passo capoeira Só levanto desse merda Toda comandata zona Não me lança bem Se quiser caramba Mano pensa e repensa Delgado rebenta Não tentei respeito Novo dono nessa porra Não fala só muito Presta-me homenagem Mano é assim Fazemos o game nas fama E vocês tão conscientes Não temos limites A cheira é no reira Não falo Não escuro massacre Pode fico a seco Falam boa da nova escola Me apresentam o saludo Que tira o vinte Let's get it Agora é com calma Agora é com calma Primeiro trabalho dinheiro Depois vem me falar de fama Pessoa que sou babo reira Agora me chamam de brada Mas só to de boa Não falo muito Só limito confianças Cê pensaram que acabou Tão todos enganados Tenho o plano B Tenho o plano B Tenho o plano B Tão todos enganados Tenho o plano B Tenho o plano B Tenho o plano B Top Crest tá no feel Duma nega No cap Go crazy Street Boys Records